Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Diário Planina Alta e hoje mais um unboxing aí da nova coleção Firexia Tudo Será 1. Estou aqui com uma box de Collector Boosters da nova coleção que eu peguei lá na Epic Game, loja parceira aqui do canal e vou trazer esse unboxing pra vocês pra mostrar. Essa daqui, galera, esse é o produto High End do Magic, pra quem não conhece, né? Pra você conseguir as cartinhas, você pode conseguir através dos Boosters. Existe aí o Draft Booster, os 7 Boosters que já tem vídeo de unboxing aqui no canal e o Collector Booster que é o High End, é o Booster mais caro, mas normalmente é o Booster que vem mais coisas incríveis, legais e caras. Obviamente o que eu estou procurando aqui é abrir uma cartinha com aquele foil especial que vem com aquela marca d'água de Firexia, eu acho que se eu abrir uma carta daquela eu vou ficar super hypado, então preparem seus ouvidos. Mas antes de começar o unboxing, um disclaimer, tá? Eu consegui acesso antecipado ao material de Firexia Tudo Será 1 por ser produtor de conteúdo. Então, eu produzo o conteúdo de Magic há 7 anos já, vai fazer 7 anos, e a gente tem esse privilégio de poder acessar o material com antecedência para produzir conteúdo. Esse material não vai ficar pra mim, eu vou devolver para a Epic pra eles colocarem lá no site deles à venda. Inclusive, vocês podem comprar as cartinhas que eu abri aqui com 5% de desconto com o cupom PLANINALTA. Então, se você é um jogador aí apressado, ansioso, gente, se você fez a sua pré-venda, comprou na lojinha aí que você gosta de comprar, aguardem porque as lojas têm um tempo aí mínimo para poder enviar o material para vocês, beleza? E se você é um lojista, né, e ainda não está acostumado como as coisas funcionam, né, no Magic, de repente está começando agora no mundo do Magic, no mundo dos card games, tenham calma, né, tente lidar aí da melhor maneira possível com os seus clientes, explicando para eles que os produtores de conteúdo podem sim acessar aí os materiais com antecedência, porque isso é legal, a gente faz uma propaganda bacana, divulga o produto, divulga a nova coleção e traz mais clientes para vocês aí, beleza? Então, vamos para esse unboxing que eu estou sentindo que vai ser bravo. Não vou mentir para vocês, estou bastante ansioso para quem assistiu o vídeo que eu fiz aí da 7 Booster Box, viu que a gente abriu 5 Planeswalkers, né, essa coleção tem 10 Planeswalkers, a gente abriu 5 e eu ainda abri a Elash Norn numa versão super absurda, linda, que para mim é a segunda melhor versão dela nessa coleção, obviamente que a primeira é aquela do foil todo especial, né, onde ela vem com a marca d'água de Firexia. Se eu abrir essa carta aqui, eu vou ficar extremamente hypado e animado, lembrando que essa caixa, ela vem com 12 Boosters, tá, é o padrão vir 12 Boosters nas caixas de Collector, tá, é o padrão, embora algumas coleções específicas, às vezes eles mudam um pouquinho isso, beleza? Os Boosters estão bem bonitos, né, eles estão vindo aqui com essa cor prateada, é... e assim, é aquele material, como eu falei, para a galera que realmente quer abrir uma coisa high-end, para quem gosta de carta foil, de carta com arte alternativa, eu particularmente sou um público-alvo. Tenho dinheiro para gastar com isso? Não, mas eu seria, assim, o público-alvo se eu tivesse bastante dinheiro para poder comprar. Como eu adoro abrir caixa, adoro unboxing, adoro abrir Booster, então para mim é sempre uma experiência muito divertida abrir os Collectors, porque sempre tem essa chance de vir coisas muito legais. Então vamos lá, vamos ver se eu vou dar sorte para abrir esse Collector e a gente se divertir bastante, beleza? Cada Boosterzinho vem 15 cartas, tá? Lembrando que podem vir mais de uma carta rara ou mítica por pacote. Vamos começar, então, sem mais delongas, né? O Boosterzinho aqui está bem... Ó, esse pacote... Eu sempre falo, né, com a galera, eu brinco, né? Normalmente quando a última carta vem a cartinha de Magic é porque tem uma carta especial, uma carta da Deluxe ou algo do tipo. Porque normalmente a última carta é sempre Token, né? Ou não, na verdade não. Aqui no Collector Booster eu me enganei, o Token vem na frente, o Token de dois ladinhos aqui, né? E foi. Eu acho que talvez essa coleção esteja trazendo aí as cartas raras e míticas na frente novamente, igual foi com a última coleção. Hum, eu acho que é isso mesmo, hein, galera? Então a gente vai ter que fazer aquela nossa brincadeira, igual a gente fez na última unboxing de Collector Boosters. A gente abriu Mercurial Spell Dancer, uma carta que eu acho que pode ver bastante jogo no standard aí agora, nos decks azuis. Tem também o Grass Unstoppable Juggernaut, né? O Juggernaut, de novo, com essa arte assim, flexionizada em esquete, né? Lindo. Isso me lembra aqui duas coisas, né? Me lembra muito as artes dos filmes do... do Hayao Miyazaki, parece muito que é um bichinho, né? Dos filmes. Mas também me lembra um... uma arte de uma carta do Legends of Runeterra. Se você joga Legends of Runeterra, deixa aí nos comentários. Temos aí... Opa! Calma aí que esse aqui... Olha, rapaziada! Marca d'água! Olha que coisa linda! Ah, cara! Será que foi vir um marca d'água todo? Nossa! Gente, sério, sério, olha isso! Cara, surreal! Isso é muito lindo! Pô, isso é muito lindo! Assim, tudo bem, vai ter gente que não gosta. Eu sei que nesse momento você está escrevendo aí nos comentários que você acha horrível. Tudo bem, questão de gosto, mas, meu amigo, olha isso, cara! Foil especial, marca d'água, maravilhoso! Aí esse vem um foil normal, né? Aí já é sem ser foil, só full art. Carta de Commander, né? Tem algumas cartas nesse comando. Até perguntaram, né? Por exemplo, aquele comandante lá de... De... De Mir, né? Só vem nos Collector Booster Box, tá? Conduit dos Mundos. É carta muito forte, full art, bonita. Through um foil. Olha quantas raras a gente já abriu nesse booster, hein? Um terreno aí. E aí agora a gente já vai ter um bando de cartas, né? Comuns em comuns normais, só que com o foil. Beleza? Então eu vou fazer o seguinte, né? Pra deixar mais divertido, eu vou abrir o booster ao contrário, né? Né? Pra ficar mais divertido. Isso aqui eu acho que faz... É... É... Com certeza. Isso aqui, galera, tem uma explicação bem plausível, tá? Esses boosters que são feitos no Japão sempre vêm assim. Sempre vêm com as raras na frente. Eu não sei porquê. Talvez os japoneses não gostem de... De... Como é que fala? É... Talvez eles não gostem de... De muita emoção, né? Então a gente vai ter aí... Gitaxian Anatomist. A gente vai ter aí um... Mandíbula Justiciar. Teremos aí... Mais uma cartinha aleatória. Vamos ter aqui outro Phyrexian Beast. Muitos Phyrexianos, né? Recentemente tivemos aí esse tipo de criaturas virando oficial no Magic Phyrexiano. Phyrexian Chimera. Essa carta que é muito forte aqui no... No limitado pra... Pra esses decks de azul e vermelho. Muito forte. Temos o terreno Foil. Obviamente todos os terrenos aqui vão ser Foil. A gente vai ter bastante terreno Fuarte, que são os terrenos da Leina Denner, que pra mim são maravilhosos. Só que o que eu tô buscando aqui de verdade são aqueles terrenos Phyrexianizados, né? Urabrask Forge. Hum... Não vou ler porque tem muito texto aí. Vai ficar muito longo o vídeo. Deixa aí na descrição se é uma carta boa. Terreninho. Terreninho ok. Um Norns Core Master, né? Se eu não me engano, essa carta vem no Commander de Phyrexia, né? No da Ixcel. Inclusive, teremos em breve aí... A gente já tem análise dos Commanders aí pra vocês darem uma olhada. Tem aí, procura no canal se vocês quiserem ver. Em breve teremos um conteúdo especial de gameplay unboxing dos Commanders também, beleza? Eu gostei bastante dessa carta. Esse Fuarte aqui tá muito bonito. Quicksilver Fischer. Foil isso? No normal, né? Aí, tipo... Putz, né? Abrimos um monte desse aqui no unboxing do set booster. Agora acho que começam a vir os negócios em braba, hein? Ou não, né? O barriguinha de... Barriguinha de cocô, né? Esse aqui também abria um monte. O primeiro booster foi muito sensacional. Esse segundo tá meio... Meio triste, né? Só o fim... É uma mídia... Hum... É o Domi... Olha! Rapaziada! O Domi nos vermelho, no negocinho. Eu não sei como é que eu chamo isso. Foil... Como é que é? Foil marca d'água. É isso. Vou chamar de Foil marca d'água. Cara, Domi nos vermelho e no Foil marca d'água. E é um Foil... Cara... A textura da carta é diferente, tá? A textura dela é bem, 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 bem diferente. Bem lisinha a carta. Realmente bem legal. E aí, a última... Não. A penúltima carta é um Dark Slick Shores. Uma Fast Land. Essa aqui provavelmente vai jogar bastante aí no T2, no Pioneer. Bonito, né? Full Art. Eu adoro terreno Full Art. E por último, mas não menos importante, uma... O Vika. Uma carta rara aí. É também uma carta que eu vejo que... Ela pode ser muito boa no Limitado. Talvez Commanders. Mas um custo muito alto aí, né? Muito restritivo pra outros formatos. Vamos lá. As primeiras cartas aqui são... São... Eita, pô! É... São... Não são muito, né? Divertidas. São um monte de cartas como uns Foil. Esse aqui é um Goblin. Ó, vou dar destaque pra esse Goblin. Porque o nosso viewer aí, o Matheus, nosso inscrito aí do canal, falou que ele ficou muito feliz com o unboxing aqui do canal. Principalmente porque eu não... É... É... Passo correndo. Sempre tem alguma coisa pra falar sobre alguma carta ou outra. E ele falou que ele é muito fã da tribo Goblin. Então, ó... Ô, Matheus, isso aqui é pra você. Custa o 4-3-3 ímpeto bom. E quando ele entra o campo de batalha, ele cria um Goblin. Cara, isso aqui no... No selado. Galera que vai jogar o pré-release. Isso aqui no selado. É uma máquina, hein? 3-3 ímpeto e ainda caga um tokenzinho de Goblin? Má máquina. Má máquina. Ó, lembrando que também sempre a galera pergunta muito sobre a... A linguagem, né? Eu acredito que esses... Esses... É... Collectors só vem em inglês. Daqui, ó... É praticamente... É... Toda coleção é assim, né? Basicamente só vem em inglês os Collectors. Então... Infelizmente pra quem gosta de... Ó, uma ilha. Essas ilhas são... Esses terrenos são panorâmicos, né? Depois que eles ficam do lado do outro, eles se juntam num... Num... Num coisa só. Temos um Jor Cadim. Não, uma carta que me desperta muito... É... Eu honestamente não tô muito animado pra... Pra combinação de cor vermelha e branca. Não é uma combinação já que normalmente me... Me anima. Mas essa particularmente, ó... Outro Robrask's Forge. Agora ele vem em full art, sem ser foio. É... E nessa coleção particularmente ele vem com umas mecânicas que pra mim são meio... Roars of Resistance. Essa carta também parece ser boa. As criaturas tokens que se controlam tem ímpeto. Isso aqui junto com... Com as cartinhas... Isso aqui acho que vem no Commander, né? No Commander dos Rebeldes lá. Isso aqui junto com as cartinhas que... Os equipamentos que botam token, né? É muito forte. Cineo Dancer. Cartinha comum nessa versão diferenciada. Que pode vir normalmente. O Cranker Boom também. São cartas que podem vir no 7 Boosters. Então não são nada assim demais. São slots aqui que poderiam estar vindo uma Harrow Mítica. Mas tudo bem. É... E agora um Bonnie Picker. Ok. A gente já abriu duas cartas. Uma Harrow Mítica no... No Foio... No Foio Marca d'Água. E agora a gente já abriu uma comum, né? É... Não é algo que tipo... Vai animar tanto. É... Vou tirar já o Tolkienzinho. Um Tolkien bonito de gato, hein? Caraca. Esse gato tá... Boladaço. O gato rebelde. O gato tá mais rebelde do que o próprio rebelde. Enfim. Vamos lá. Que tem mais duas cartinhas. Então uma é o... O Kemba. É o gatinho aí da coleção. Muito bonita essa arte. Versão Phyrexian Inc. Né? Não. Acho que é uma carta super assim... É... Enfim. Super... É divertida. Mas eu acho que ele... Pra quem gosta de gatos. Tem comando de gatos. Pode ser uma carta bem legal. E por último... O Monumento à Facada. Eu não vou... Vou... Vou me... Né? Vou deixar de tecer comentários ao nome dessa carta. É obviamente que... O nome traduzido não é Monumento à Facada. Mas pô... Facade, tá ligado? É aquele falso cognato. Pô... Que é muito bom, né? Monumento à Facada. Tá. Vamos tirar o... A Tolkien. Que é um Drone Rebelde. Pô... Muito Rebelde vindo nessa coleção. E vamos lá. Vamos começar com uma. Basilica Shepard. Cartinha ótima pro Limitado. Vamos de... Vive Surgeons & Sights. Cartinha ok. Ok pra Commander. Mais Budget. Ok pra alguns... Alguns decks do Limitado também. Offer Immortality. Interessante também. Truque de combate, né? Furnace Skull Bomb. Tem uma... Uma série de Skull Bombs aqui, né? Que fazem referência às Spell Bombs da antiga Mihodin. Acho muito legal quando eles trazem referências, né? Diferentes, assim... Antigas. Cartinha verde aqui. Com o marcador de óleo. Mais uma montanha Fuarte. Por enquanto, nenhum terreno boladão. Ó. É... Fast Land. Nenhum terreno firexenizado, né? O terreno básico. Que é o que eu quero tirar. Terreno boladão. Então, a gente tirou já alguns, né? Tiramos o Dark Slick, né? Que é azul e preto. Agora, uma verde e branca. Isso aqui que poderia ter entrado no meu deck de humanos. O Bunch Humanos. É uma Fast Land aí. Talvez entre, né? Foio bonita. Aí, a gente começa aqui, ó. Black Suns Twilight. Ótima remoção do preto. Eu acho que essa carta vai ver bastante jogo. Eu espero. Ela parece ser muito, muito, muito boa. É... Uuuuh! Olha ele aí! Iiii! Rapaziada! O tretezinho. Remnant of Menarche. Galera que perguntou aí onde que ele poderia vir. Ele vem nos Collector Boosters. Então, bem. Pelo menos na nossa box aqui, a gente já abriu um. E é o novo comandante aí pra Dex de Meere. Que fez algumas cartas aí antigas. Que valiam centavos. Explodirem de preço. E está valendo mais de cem reais agora, nesse momento. É... É, cara. É triste ser um jogador, né? Vortus, se eu não me engano. Enfim. Aquele tipo de jogador que gosta de jogar pelo flavor. Porque, convenhamos. Você não vai montar um deck de Meere competitivo, né? Tipo, tu não vai montar um Commander competitivo de Meere. Ah, Thiago, eu montei um... Olha só, jogador. Olha só, jogador. Eu vou indo pra casa e dar um tapa na cara, tá bom? Você não vai montar um Commander competitivo de Meere. E aí, você não quer pagar cem reais numa... Numa... Pô, uma fornalha de Meere, sei lá como é que é o nome. Pra montar um deck, né? Pô, jovem. Um deck jovem de Meere, né? Então, assim, na moral mesmo. Triste. Aí, te vem um... Gente, sério, moleque. Já abri uns trezentos barriguinhas de cocô nesse... Rato barriguinha de cocô. É... Nessa coleção, velho. Eu não aguento mais olhar pra essa carta. Sério. E um... Esse não é... Esse é só foio, né? Beleza. Só foio. Agora, eu acho que é o foio... Foio stamp, hein? Foio marca d'água, hein? E, 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 e... Pô, foio marca d'água. Uma criatura incomum, tá? Beleza. Bonito. Valeu pela beleza. É isso. Mais duas cartinhas, hein? Uuuuh! Vram. Execution. Custa 2, 2, 2. Toda vez que um ou mais criatura que você controla morre, em cada oponente perdidor de vida... Nossa! Esse cara aqui... Eu acho que eu vou querer ir pra botar no meu novo deck. Eu tô montando o deck BW... Chupador de vida. Né? Não sei se esse é o melhor nome. Mas... Do not fear death, fear failure. Pô, bonito. Porra! Vou botar essa... Esse texto... Na minha parede. Não... Não tema a morte. Tema... A... A falha, né? O... O fracasso. Porra! É isso. E por último... Mas não menos importante... Um bloated contaminator. Custo 3, 4, 4. Apelatrox com 1. Quando em causa de combate, um jogador prolifera. Porra! Isso aqui é forte, hein? Isso aqui é forte, hein? Aí é sacanagem o que a Wizards faz com o verde, né? Sacanagem. Ó! Lembrando pra você que chegou até aqui... Tá assistindo, tá curtindo esse unboxing... Gente linda! É... Ainda teremos mais unboxings, tá? Eu recebi uma sugestão de um amigo meu e apoiador do canal... É... Pra gente fazer um unboxing... Olha que samurai bonito! Esse aqui é o da... É o da... Errante, né? Olha só, hein? Ó! Olha que coisa, hein? Quatro boosters e nenhum Planeswalker. Num... 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 De 30 boosters... De 7 boosters, né? A gente abriu 5. Até agora numa Collector Boosters... Zero Planeswalkers. É... O que eu queria dizer pra vocês... É que vai vir ainda muito conteúdo, beleza? De... De unboxing ainda dessa coleção nova. Além dos commanders, eu tô com mais uma setbox... Pra fazer um conteúdo que o... O meu amigo, né? E apoiador Hatz, ele... Ele deu. Eu vou abrir uma setboosters... E tentar montar dois decks... Pra jogar. Dois decks de Magic... Pra jogar com as setboosters, né? Decks limitados, obviamente. De 40 cartas, né? Mas se eu conseguir montar dois decks legais e consistentes... Eu vou fazer... Tentar criar um conteúdo de... De gameplay... Nesses dois decks... Convidando um apoiador ou apoiadora do canal pra participar, tá? Então, se você tá assistindo esse vídeo aí... Tá curtindo... É... Se você não é inscrito ou inscrita ainda no canal... Se inscreve aí pra dar uma moral... É... Meu grande objetivo é tentar bater... É... 20 mil inscritos, né? Esse ano... Que aparentemente tá tão perto... Mas ao mesmo tempo tão longe... É... E aí você... Deixando seu like... Comentando... Vamos! Olha essa ilha firexianizada... Que coisa linda! Linda! Gorgeous! Cara, isso aqui é lindo... Isso aqui é elite... Elite isso aqui... Maravilhoso... 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 Assim... Sem palavras... Nossa... Deu até um calor agora... É... Então você pode ajudar o canal aí... Se inscrevendo... Deixando o like... Comentando nos vídeos, tá? É... Tem mais conteúdo pra vir por aí... Bastante conteúdo vindo por aí... E obviamente... Se você já... Já curte... Já acompanha o canal... White Suns Twilight... Bom também... Boa carta... Já curte... Já acompanha o canal... Já é inscrito nas redes sociais... Tá todos aí na descrição... É... Já é inscrito aqui no canal também... Você pode sempre também... Fazer parte do nosso... Apoia-se... A gente tá quase batendo... A próxima meta do Apoia-se... The Filigre Silex... Full Art... Bonito... A gente tá quase batendo... A próxima meta do Apoia-se... Né... Que é a meta onde a gente vai... Trazer duas lives mensais extras... Pra jogar... Commander com os inscritos... Né... Com os apoiadores... E também... Sorteio... De um Commander... Prémontado... Cleaver Concealment... Instantânea... Convoca... Qualquer número de... Permanente não terreno... Dá um phase out... Galera... Isso aqui é uma carta nova... Que vem no Commander... Aí... É... Dos rebeldes... E... Eu acho que essa carta... Vai ser uma nova carta assim... Chave aí... De decks de criatura... Que jogam com o branco... Tá... É uma carta must have... Na minha opinião... Muito legal... Então fica a dica aí pra galera... De repente... Eu não sei se essa carta tá muito cara já... Mas se você joga com um deck de criaturas... Com um branco... Guys... Vão atrás dessa carta aqui... Que essa carta é bem boa tá... Cleaver Concealment... Então rapaziada... Façam parte aí do apoio... Você pode apoiar a partir de 5 reais... Vocês participam de todos os eventos... Ações... Entram no grupo... No grupo dos apoiadores no WhatsApp... Vocês participam... Vocês tem descontos especiais... Participam dos sorteios mensais... É... E ainda podem jogar né... Os torneios... Eventos... Ações aí do canal... A gente tá... Tá... Se encaminhando aí pra metade... Do pré-compeonato... Nosso primeiro torneio... De Commander pré-montado... A galera tá curtindo muito... Foram 24 pessoas inscritas... Nesse primeiro torneio... Muito legal cara... E... 24 não... Acho que foram até mais... Foram 6 meses... Acho que foi 24 né... Exatamente 24... Opa... Um kitus... Uma rara... Olha... Um kitus... Ele é... É legal... Ah... Outras criaturas que você controla... Azul tem... Toda vez que você se torna virado... Compra uma carta... Descarta uma carta... Ele é legal... Ainda mais... Mais um... Para os outros artefatos... E uma mana freqsando azul... Até o final do turno... A criatura que você controla... Vira azul... É... Um artefato azul né... Em adição dos outros tipos e cores... Bem legal... E veio nesse foio aqui do coisa... Então todo... Todo... Boost tá vindo com uma... Foio Stamp dessa aqui... Eu gostei bastante... Aqui a gente tem um Ezuri... Eu não gostei dessa arte... Vou ser muito sincero... Eu adorei as artes de tinta né... As ink... A arte... O Ezuri aqui... Foi de... Foi de... Base né... Virou geladeira... Firexianizado... É uma carta muito forte... Pô... Carta pra comando... É carta que eu acho que pode vir jogo em T2... Carta muito boa pra limitado... Mas essa arte especificamente... Eu não gostei muito tá... É... E por último... Ó... Que belezura... Um Tivar... Full Art... Foio... Versão Firexianizada... Versão What If... Né... Pô... Essa carta aqui... Pra quem já viu o meu... Meu vídeo de tier list aí... É... Foi o meu Planeswalker favorito da coleção... É... Acho que é o Planeswalker mais forte... Acho que é o que tem mais potencial de ver jogo... É... Abri um Tivar normal na 7 Booster Box... E agora a gente abre um aqui... Com essa versão... Incrível... Cara... Surreal... Surreal... Tá... Beleza... Então... Cinco Boosters... Um... Um Planeswalker... Mas também... O Planeswalker... Né... Convenhamos... Né... O Planeswalker... Se vocês abrissem... Essa coleção... Produtos dessa coleção... Fala pra mim... Qual... Planeswalker... Vocês gostariam... De abrir... Né... Cara... Que só vem Rebelde... Será que é porque esse ano tem show do Rebelde? Do RBD? É isso? Aí... Enfim... Tô falando besteira... Tô falando besteira... Enfim... Deixa aí nos comentários... Qual seria... É... O... Qual que seria... O Planeswalker... Se vocês tivessem que escolher um... Apenas um Planeswalker... Qual seria o Planeswalker... Que vocês gostariam de abrir... Nessa coleção... Bem... Eu... Abri todos que eu queria... Tanto no Siteboosters... Agora nessa Collector Booster... Mentira... Eu não abri o Kaito... O Kaito era o único Planeswalker que queria muito abrir... Que eu não abri... Eu queria muito abrir... É... Tivar... Errante... Jace... E Kaito... Era os que eu mais queria abrir... Olha... Terreninho Frexianizado Verde... É o Brocolinho... O famoso... Brocolinho... Temos agora um... Essa carta aqui... Eu acho que vai dar o que falar também, hein, guys... Custo 1 barra 2... Um Druida Frexiano... Tem Tóxico 1... Toda vez que uma criatura que você controla... Se torna alvo de uma mágica... Ou habilidade... O oponente... É... Alvo... Ganha... Poison... Um marcador de Poison... Caraca, moleque... Muito forte... Muito forte... Tanto pra você dar alvo nas suas criaturas... Quanto pra você se proteger, né... Toda vez que o oponente dá alvo pra matar um bicho seu... Ele ganha um marcador de Poison... Cara... Eu acho que essa carta aqui vai ver bastante jogo no T2... Quem sabe se Tóxico for uma... Uma mecânica... É... Plausível o suficiente... Não veja jogo também... No Pioneer, hein... Red Suns Twilight... Bacana, né... Esse ciclo de... De Twilight... Twilight Saga... Gaffs... Summons... Aqui cartinha do Commander... Full Art... Bonita... Vou ver... Até agora esse booster tá bom, hein... Aí veio um Cineo Dancer... Também é outra carta que eu não aguento mais abrir... Aí vem agora mais um Barriguinha de Bosta... Não... Outro Cineo Dancer... Foil agora... Veio um Full Art... Sem ser Foil... E um Foil... Mais três cartinhas, hein... Três cartinhas, hein... Opa... Meu Deus... Parabéns... Eu acho que se eu tivesse jogando algum tipo de... Eu acho que se eu tivesse jogando algum tipo de... De... De jogo de carta, né... Um Poker... Um... Enfim... Não sei... Algum... Algum jogo de baralho... Eu... Provavelmente eu ganho agora alguma coisa... Porque eu fiz a trinca... Se não eu dei esse Full Art normal... Full Art Foil... Full Art... É... Full... É... É... Pimpado, né... Enfim... Eu... Bati aqui a meta... Ooooooooh... Opa, lelê... Mais um... Planes Walker... Agora um Coff... Não é Foil... É um Full Art... Versão What If... Lembrando que o Cote... Ele não foi flexionizado... Então essa versão é uma versão What If... Tanto que... As habilidades... Tudo dele é normal... Da coleção normal... Sabe... Só a arte... Que ela vem mostrando uma versão... É... É... Diferenciada... Olha aí... Em quatro bustos não abrimos nada... Em dois seguidos abrimos dois Planes Walkers... E... Uma Cooper Line Gorge... Bonito... Isso aqui eu acho que é uma... É um terreno que eu acho que vai ver bastante jogo no... No RG Pioneer, hein... Então talvez aí pra vocês que jogam de RG... Ou querem jogar de RG... Compraram aquele deck pré-montado, né... De Pioneer RG... E querem dar uma melhorada no deck... Talvez seja uma boa pedida aí pra vocês... É... Já garantirem... Essas... Esses terrenos aí... Chamados Fast Lands... Porque eles querem entrar em campo de batalha rápido, né... Por isso que o nome é Fast Land... Se tiver três ou outros terrenos... Eles vão entrar em campo de batalha virados... Então eles não querem demorar muito pra entrar... É... Lembrando que, galera... Você pode adquirir essas cartinhas aí, tá... Com 5% de desconto... No site da Epic... Epicgame.com.br... Só... Quando for finalizar a compra... Colocar lá no seu carrinho... O cupom... PLANINALTA, tá... Não dá mole... PLANINALTA com U... Tá aqui embaixo, tá... Tem uma galera que de vez em quando... Inventa umas mirabolâncias, né... Minor Mestep... Primo do Mental Mestep aí, né... Uma carta bastante famosa... Do Magic... Que custa uma mana flexiana... Muito forte... É... Magmatic Sprinter... Então não dá mole, né... Rapaziada... Aí, ó... Aí, ó... Terrenino vermelho... Uma montanha linda... Pô... Eu... Cara... Eu... Assim... Eu achei surreal esses terrenos... Surreais... Surreais... E... Inclusive... Em breve aqui também... Teremos aí... O... Unboxing dos bundles, tá... Tem um bundle aí especialzão... Que vem com... Vários terrenos desse aqui... Fóio... Tô doido pra abrir e fazer o meu review... Mind Splice... Aparatos... Interessante, né... Artefato com flash... Mi-rex... Terreninho aí... Também legal... Pode gerar qualquer cor... Quando entra em campo de batalha nesse turno... É... Sky Hunters... É... Strike Force... Mais uma cartinha aí... Do... Do Commander, né... Da coleção de Commander... E agora temos um... Sawblades... Camp... Normal... Será que a gente vai ter... Outro Sawblades Camp... Fóio... Não... Aquele famoso, né... Vocês já sabem qual é... Vocês sabem qual é... Escreve o nome dele aí embaixo... Nos comentários... E aí agora... Agora vem... Agora vem o... Ui... O Necrogen... Rush Prison... Rush Prison... Incomum... É... Sem muita... Muita... Né... Sem muita... Agora vem o... Migloss... Maze Crusher... Custo 3... 4... 4... Quando entra em campo de batalha... Ele entra com 5 marcadores de óleo... Você pode... Pagar 1... Remover... Ele ganha Vigilância... Ameaçar... Pagar 2... Remover 2... Ele ganha... Madura mais 2... Pagar 3... Remover 3... Destrói... O Artefato... O Encantamento Alvo... Bom essa carta, hein... Boa... Acho que no... No... No Limitado... É... Vai ser muito boa... E pode ver jogo também... Acho que no Construído... E por último... Throom... Bonito... Abri um Throom desse... No... No nosso... Set Collector... Set Booster Box... É... Booster de Coleção... Esse aqui é o Booster de Colecionador... E aquele lá... Booster de Coleção... Em inglês é bem diferente o nome... Set e Collector... Em português não tanto, né... Que é colecionador e coleção aí... Mas não é tão assim... É... Como eu abri esse cara... Abri duas versões dele, né... Eu abri uma versão dessa em... Em Ink, né... Em tinta, mas sem ser foil... E abri uma versão dele... Normal foil... E aqui eu acho que eu abri uma versão dele... Normal foil também... É isso... Ó... Temos aqui... Um Phyrex... E um Might... Esse Tolkien aqui... Que provavelmente vai jogar... Bastante... Ó... Que legal... Pô... Pô... Até que eu vou... Vou pegar esse Tolkien pra mim... Pra levar ele pro pré-release... Ó... Vamos lá, hein... Cineldancer... Olha o Cineldancer aí... Quem não aguenta mais ver Cineldancer também... O que que vocês não aguentam mais ver... O Cineldancer ou Barriguinha de Cocô? Qual dos dois? Eu não sei... Eu tô... Tô na dúvida... Tô na dúvida... É... Ó... Por enquanto, cara... Eu acho que a... A box... Ela tá bem... Bem... Bem mediana... Tá? Eu não acho que ela está abaixo... Né... De... Não acho que ela está abaixo do... 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 Da expectativa... Né... A gente abriu dois Planeswalkers... Um deles foil... É... Abrimos muitas cartas boas de Commander... Né... Aquela... Aquela... Aquela branca instantânea... O Commander de Myr... Então tem muitas cartas boas de Commander aqui... Os próprios terrenos que a gente abriu... Vários terrenos legais também... Ó... Mais um... Frexianizado... A gente abriu bastante Frexianizado até agora também... É... Mas eu tô... É... Eu tô meio que na expectativa de abrir... Os Pretores... Dois Tivares, rapaziada... Dois Tivares de uma mesma boxe... Se esse cara aqui jogar o que eu tô esperando... Essa boxe é a boxe do Estouro... Porque dois Tivares é brabo... Os dois foil... Uma na versão normal e outra na versão what if... E olha que ele veio aqui na frente, tá... Não veio nem num slot mais pra trás, não... Veio na frente, cara... Ainda tem carta pra caramba, então... Pô... Pô... Vamos lá... Vamos lá que essa daqui promete... Esse booster, hein... Table of Completion... Tá... Não sou muito fã dessa carta... Mas... É uma carta bem honesta... Mais uma rara... Esse vai ser um daqueles boosters cheio de raras, tá... Essa carta é bem legal pro comander de proliferar... Também mais uma cartinha de comandante, né... De comander... É... Cara, vamos ver... Vamos ver... Ó... Não vou nem falar nada... Não vou nem falar nada... Tá... Beleza... Agora, ó... Ó, ó... Ó... Rustivine Cultivate... Esse cara é maneiro também... Maneirinho, maneirinho... Acho que ele vai ver jogo no... Acho que ele vai ser uma carta bem... Ah... Cara, acho que ele vai ver jogo no limitado... Talvez, eu acho... Não sei... E agora... E agora... As três últimas, hein... A nossa foil stamp... Outro grass... Tá... Agora... É... Não é uma carta que me deixa tão empolgado... Tá... Pra ser muito honesto... Pra mim é uma... É uma perda... É como se fosse uma carta incomum pra mim... É um juggernautzinho aí... Meio... Meio meme... Meio meme... É... E aí temos aqui mais uma Haromítica... Ó... O último que eu tô... Falei frexiano agora... Meio... Amigo... Que booster... Cara... Cara... Como é que eu vou jogar com isso? Ah, cara... Pô... Desculpa, mas... Assim... Vou ter que jogar com o dicionário do lado, moleque... Como é que joga com isso, rapaziada? Vrasca versão frexianizada, moleque... Eu até falei frexiano agora... Mano... Duas... Uma Haromítica, né? Mas que... Na minha opinião... Duas míticas na... Na mesma... No mesmo booster, velho... Porque pra mim o Tivara é mítico... Desculpa, assim... Com todo respeito... Pra mim o Tivara é muito mítico... Agora... A Vrasquinha... Nossa... Que... Nossa, cara... Que delícia... E eu não abri a Vrasca na 7 booster... Então aí, ó... Complementando agora... Minha lista de Planes Walkers que eu... Que eu... Que eu abri... Tá diminuindo, hein? Falta poucos que eu ainda não abri... Será que vem mais um aqui? O Venser... Ok... Deixa eu ver essa versão aqui... Essa versão aqui... Ela tá meio esquisita, né? Uma arte também meio complexa de se entender... Eu acho que o corpo ali do Venser é bem legal... Mas o resto da composição da arte... Eu não gostei muito, não... É uma carta boa... Eu acho que vai ver jogo... Mas... É... Essa versão aqui... Eu não sou muito fã... Cara... Eu acho que esse booster... Estourei demais... Pô... Com todo respeito... Estourei demais nesse booster... Beleza? O que faz... Eu vou deixar a Vrasca pra cima... Porque como já tem um Tivara ali... É... Aí a gente... Pra gente dar uma olhada aqui nos Planes Walkers... Ó... Quatro Planes Walkers nessa box... Sendo dois repetidos... Só que são dois que são muito bons... Se viesse dois Luca... Eu ia ficar triste... Se viesse duas Nahiri... Eu ia ficar triste... Agora dois Tivar... Pô... Pô... Moleque... Moleque... Surreal... Outro Rebelde... Eu não vou cantar música... Eu juro pra vocês... Porque toda vez que eu canto só o comecinho dessa música... Eu já fico... Vocês estão ligados do que eu tô falando, né? Eu já fico com essa música na cabeça o dia todo... Olha... É... Vou... Vou conversar... Que o... O primeiro terço da box... Tava me deixando bem triste... O primeiro terço dessa box me deixou bem triste... O segundo terço... Que foi o que a gente acabou de abrir agora... Me deixou muito feliz... Muito feliz... Vamos ver agora se o terceiro e último terço... Dessa box vai fazer jus... Vai ficar a altura do segundo terço... Vai ser um pouquinho melhor do que o primeiro... E um pouquinho pior do segundo... Ou se ela vai surpreender a gente ainda mais... Começamos aí com uma... Um terreno full art... Então pra mim não é muito... Animador... Outro corte... Do martelo... Firexiano... Resistência... Acabou... Acabou... Aí... Manteve... Manteve... Mais um Planeswalker... Novamente... Não é o meu Planeswalker favorito... Tá? Mas abri uma versão flexionizada... É uma versão normal dele... Incrível... Incrível... Os jardins do Micróbio... Temos aí... O Wormquake... Tá? A cartinha é interessante... Eu não sou tão fã... É carta de comando... Eu não sou tão fã... Mas ela é interessantezinha... Mais um Furnace Panisher... Pode ser agora uma rara ou... Uma rara ou mítica... Mas normalmente é uma em comum... Blade Ambassador... E agora... Normalmente deveria ser uma rara ou mítica... Mas também pode vir uma comum e uma em comum... E dessa vez é uma comunzeira... Quicksilver... Aí desanima um pouco... Mas ainda tem mais duas... Será que a gente abre um Pretor? Porque olha só... Tá devendo... Um Pretor... O Jlobad não é Pretor... Uma carta bacana... Mas que também não me anima muito... Essa versão dele também não sou muito fã não... Falta a última carta agora... Que ela pode ser um Pretor... E aí sim... Dá aquela moral pra mim... Mas é um... X-Goria... X-Goria... Tipo... Tem o X-Burger... O X-Bacon... E o X-Goria... É um hambúrguer com carne de dragão... Entendeu? É isso... Esse cara é bom... Ah, é do Commander, né? Esse cara é bom... Esse cara é bem bom ainda... É foio, né? Tá... Eu acho que... E ele é mítico, tá? Ele é mítico... Então não foi um booster ruim, não... Um... Um Planeswalker foio... E um dragão mítico de Commander... Sinceramente... É um booster bem bom, sim... Mas... Continuamos sem ver... Os nossos Pretores, né? Muitos Frexianos... E poucos Pretores pro meu gosto... Vamos ver agora... Se a gente consegue abrir alguma coisinha aí, tá? Prologue... Pro... Ah, o Taduzinho da... Coisa... Esqueci o nome dela... Tamiyo... Prólogo... Pra Firesias... Deixando a rapaziada doente... Ah, e F Tamiyo... F Multiverso, né? Vai dar ruim, cara... Drosses Cool Bomb... Vai dar ruim nesse multiverso aí, hein, rapaziada... Ogro Rebelde... Eu não vou falar... Não vou falar... Slower Singers... Esse cara aqui vai ser bem bom no Limitado... Quem não viu ainda... O meu guia completo para o pré-release... Depois assistam aí... Opa... Primeira... Primeira planície que a gente abre... Fnexianizada, né? Eu acho que agora só falta o Pântano... Acho que a gente não abriu o Pântano ainda... Bonita essa planície... Outro Dominos... Eu tinha esquecido que a gente tinha aberto um Dominos, né? Eu abri o Dominos Branco na site Booster Box... E agora abri dois Dominos Vermelhos... O Dominos Vermelho que me parece ser bom... Eu não acho ele essa carta fantástica, tá? Não acho sensacional... Eu acho que, por exemplo... Um Torbran é melhor do que o Solfin... Em vários... É... Em vários cenários... Um Torbran é melhor do que o Solfin... Na minha opinião... Mas eu acho que essa não é uma carta de se jogar fora, não... É uma carta bem interessante... E é uma carta mítica, né? Mítica, né? E aí vemos um Dragon Wind Glider... Por Mirodzinho... Ok... Full Art... Bonito... Agora tem mais um aqui que é o... Full Shock Factory... Fábrica de Full Shock... De Commander também... Bacana... Full Art também... Temos aqui provavelmente um... Urabra Skianoiter... Que é uma Ink Comunzeira, né? Sem ser Foil, sem nada... Agora é uma Ink Foil... Que eu não vou falar também o que é isso aqui... E agora... A Ink Stamp... Ink Stamp... Que é o Thumb and Bird... Ok... Pelo menos esse bicho joga, né? Pelo menos ele é um bichinho que vai... Vai ver jogo... Vai ver jogo... Confia... Confia... Vai ver jogo... E aí as duas últimas aqui... Nós temos um Pretor... Será? Ai... Moondrack... Caramba... Moondrack... Caramba... Essa versão... Pica das Galáxias... Rapaziada... Dois Dominos no Booster só... Duas Míticas no Booster só, hein? Ó... Gostei muito... Pra mim esse aqui é o melhor Dominos da coleção... Particularmente falando... Eu acho que ele e o azul pra mim são os meus favoritos... Eu acho... E essa versão aqui tá muito bonita... Tá muito bonita... Muito bonita... Isso aqui vai ser caro... Nossa... Eu não quero nem ver o preço disso aqui, cara... Isso aqui eu vou deixar... Pra vocês verem lá no site da Epic depois... Se vocês quiserem comprar... Vocês compram lá, beleza? 5% de desconto, hein? Plano em alta... E por último... Um... Corrupção Monumental... Outra carta de Commander Full Art Foil... Caralho... Bonito isso aqui, mano... É o coração... Caralho... Ó... Eu acho que por enquanto... A terceira parte da box... Está à altura da segunda... A primeira... Eu acho que isso aqui tá sendo um... Um... Né... Ok pro vídeo até agora... Porque eu tô sentindo que esses dois últimos boosters... Estão guardando... Algo muito especial, tá? Eu estou sentindo... Mais um Phyrex and Auror... Token... E um Rebelde... Oh não... Phyrex and Auror... Pô... Finalmente... Um token que não tem Rebelde... É... Tô achando que... Esses dois últimos boosters aqui... Vão... Vão... Vão surpreender a gente, hein? A primeira parte da box eu achei... Baixo... 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 Das expectativas... A segunda parte... Boa... E a terceira parte... Tá indo no caminho bom também, hein? Bom também... Será que a gente abre finalmente o nosso Kaito? Será que a gente abre um Pretoro? Uma... Enlash Norn... Ou uma... Uma Sheodred? Eu acho que... Hoje... As duas Pretores... Que eu mais quero abrir... É... Elash Norn e a Sheodred... Como eu já abri a Elash Norn... No... Na 7 Booster... Carai... Carai... Voou o bagulho... Aqui ó... Montanha... Voar... Como eu já abri a Sheodred lá... A... Elash Norn lá... Eu gostei de abrir uma Sheodred aqui... Não é... É um Filigre Silex... Ok... Não é muito... Animador... Vem outro... Venerated Road Priest... Né... Gosto dessa carta... Inclusive... Um play set dela... Acho que é bem ok... Se pegar... Mais um X-Goria... Outra... De novo né... Então é uma Mítica no deck... Ok... Uma carta boa... Eu acho que essa carta é realmente boa... É... Temos aqui um... Não vou falar o nome... Né... E agora... O Foil... O Ink Foil... O Ink Foil... É o Quicksilver... Fischer... Pescador de Mercúrio... Agora... Vamos lá hein... Vamos lá hein... Pra não decepcionar hein... O Foil Stamp... Vai... Uuuuh... E aí... Ok... Pelo menos é um Foil Stamp raro... E que eu honestamente... Não acho que seja um desperdício né... É uma... É um Cavaleiro Freixiano... Custo 4... Tem Battle Cry... E faz um monte de outros... Textos ali né... 3 barra 4... Bacaninha... 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 Ok... Ok... Não é um... Não é um estraga... Estraga Foil... E agora... Será... Será... Ketek... Crucible Goliath... Hum... Hum... Muito texto... Não vou nem ler rapaziada... Preto e Vermelho... 4-4... Ok... Por último... Talvez uma coisa boa... Norns... Wellspring... Cara... Esse é o tipo de carta... Que eu tenho muito medo de abrir no pré-release... Sabe... Porque é uma carta... Ok... Legal e tal... Que dá até pra você pensar numa jogabilidade... Mas que pro pré-release em si... É uma carta que estraga muito o booster... Eu acho que essa carta é bem... Fiquei bem legal pra gente pensar num deck e tal... Jogar com ela mais... Num pré-release... Cara... E assim... Eu acho que esse booster aqui... Ficou... É... Ficou ali aqui parado... Aos boosters do primeiro terço... Tá... Último booster... Rapaziada... Décimo segundo booster... Será que... Ainda tem alguma surpresa guardada pra gente? Será que a gente ainda vai... Conseguir aqui... É... É... Pô... Abrir um pretor... A gente não abriu nenhum pretor nessa box... Embora tenhamos aberto aí... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco planeswalkers... O que eu acho bem legal... Abrir cinco planeswalkers numa box... Sendo que... Pô... Versão da Vrasca aí... Friccianizada... Bem forte... Ah... Essa carta é tão bonita... Mas ela é tão ruinzinha... Cara... É uma arte incrível... Numa carta... Sem graça... Infelizmente... Mas ó... Vamos lá... Tem que acreditar hein rapaziada... Tem que acreditar que o último booster ainda... Guarda coisas bacanudas pra gente... No último booster do set booster box... Eu abri o Jace... Foi incrível né... Ó... Mais uma planície... Vamos ver agora hein... Vamos ver se tem... Ui... Tem um... Caramunhão... Carumonix... É quase né... O... O Rei Rato... Caralho... Nem sabia que tinha um Rei Rato nessa coleção... Agora tô sabendo aí ó... Você que não sabia também ó... Vai ficar doido pra montar um deck de rato... Que não seja o... Aquele lá o... Krauser Schneck né... Sei lá... Esqueci o nome dele... É... Monumento à Perfeição... Bonita essa arte cara... Ela... Ela dá medo moleque... Ela é medonha essa arte cara... Mas é muito bonita... É... Gnaus Barclay... Esqueci o nome do rato lá mano... Glissas Retriever... É o cachorrinho da Glissa... Tá ligado? Só que se eu fosse você... Eu não brincaria com esse cachorro... Agora é a Wink... Wink Foil... E agora... O Wink Stamp... Wink Stamp... Não... Arena... Não... Arena... Último Booster Arena... Me ajuda cara... Me ajuda cara... Ai Deus... E agora? Jorkadim... Versão... What If... Né... Humano Rebelde... Que também não é uma coisa assim... Que eu... Que eu me empolgue... Honestamente... E a última carta... Desse Collector Booster... Podia ser um Pretor... Né... Será? É o outro Unctus... Então a gente abriu dois Unctus aí... Carta rara... Não foi um Booster... Olha... Eu... Eu diria assim... Vamos lá... Não sei se vocês concordam comigo... Os primeiros quatro Boosters... Foram... Ok... O... O... O último Terço... Os quatro últimos Boosters... Foram... Legais... E... Os do meio... Foram... Fantásticos... Foram os que... Eu vou dizer que foram legais... Porque assim... O Mondrake... Eu abri um Dominus Vermelho... Um Dominus Branco... E um Planeswalker... Junto com esse Dragão Mítico aqui... Pô galera... Não vou mentir pra vocês... Não achei ruim não... Tá? Pra ser muito sincero... Mas de resto... Esses dois últimos Boosters... Particularmente... Não foram muito bons... Agora... Isso aqui... Guys... Isso aqui... Isso aqui é Elite... Elite da Elite... Cara... Acho que ponto alto aqui... Dois Cotes... Um Normal... E um Firexenizado... What If... Dois Tivares... Um... Um... What If Foil... E um Normal Foil... Esse... Esse Cote não é Foil... Tá? E uma... É... Vrasca... Versão Firexia... Versão Firexies... Né? Eu acho o seguinte... É... Dava pra ter vindo melhor a Box... Mas eu não quero que vocês fiquem com a impressão de que a Box foi ruim, tá? A Box não foi ruim... Tá? Não foi ruim... Ela dava... Pra ter vindo melhor... Eu acho que se a gente tivesse aberto uma Shouldred numa versão mais legal... Se a gente tivesse aberto um... É... 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 O... O... A... A... Ela é enorme... Né? Em uma das versões boladonas dela... Eu acho que teria sido um pouquinho... É... Mais animador... Um pouquinho mais... Sabe... Raipado... Mas de qualquer forma... Não acho que foi uma Box ruim... É... Acho que abrimos coisas muito boas aqui... É... Só que... É aquilo, né? É a questão de sorte, né? Rapazes... São 12 boosters só... Então você tem que ter bastante sorte pra abrir coisas legais... Bem... É... Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, né? Lembrando... Se vocês curtiram... Chegaram até aqui... Deixa aquele likezão... Deixa um comentário... Pra eu saber se vocês querem que eu continue com esse tipo de conteúdo... É... Vou dar um spoiler... Eu vou continuar... Porque eu adoro fazer unboxing... Mas... Às vezes você tem alguma sugestão... Alguma crítica... Olha, Thiago... Eu acho que... O conteúdo tá... Tá muito curto... Tá muito longo... Se você fala muito sobre as cartas... Ou se você fala pouco sobre as cartas... Deixa nos comentários... Pra eu saber como que eu posso melhorar esse conteúdo pra você... Né? Obviamente... Se você não é inscrito ou não inscrito... Se inscreve aí... Pra dar aquela moral... E lembre-se que... Se você quiser dar uma moral ainda maior... Fazer o nosso canal crescer... Participar dos eventos... Ações... Sorteios desse canal, né? Mesões de commander das segundas-feiras... Entre outros... Outros... Eventos e ações e mesões... E... Enfim... É... Você pode ir lá no apoia.se... Barra diário plenina alta... Se tornar uma apoiadora... Ou um apoiador... Estamos quase batendo a próxima meta... Conto muito com vocês... Pra gente conseguir agora... No começo de fevereiro... Bater essa próxima meta... Beleza? Então é isso... Vou ficando por aqui, ó... Beijo no coração de vocês... Fiquem em paz... Até o próximo vídeo... E falou... Valeu... Então... Obrigado.